Muitas histórias escritas por João Baldo Ribeiro foram inspiradas em conversas de bar. No Leblon, zona sul do Rio, funcionários, moradores e amigos contam o que mais chamava a atenção no escritor. Eu acho que a ligação do João Baldo com o Leblon talvez tenha a ver com uma certa ligação que ele tinha com Itaparica, com uma ilha, com um certo clima de cidade pequena, que eu acho que ele transmutou para cá também. E eu acho que ele tinha esse prazer da oralidade, o prazer da conversa, do papo de botequim. E ele inclusive fala isso, que ele fala que os botequins cariocas não têm comparação no mundo inteiro. É uma cultura muito especial. É uma pessoa muito falante, muito simpática e isso cativava os amigos. Ele só batia a pauta, depois levava as situações na memória, né? O que algum tempo posterior a gente via retratado na coluna semanal, né? Uma pessoa como eu, leva a semana toda naquela vida de rotina, né? Chega no final de semana, acho que eu rebaixava pra caramba aqui com os amigos da mesa. A conversa, mais cedo, quando eles chegavam, às e meia, era uma. E era com aqueles caras que eles faziam brincadeiras, assim, sei lá, meio lascivas, assim, a respeito de mulher, de tudo, né? E quando as esposas chegavam, né? Aí mudava um pouco. A gente já se conhecia há uns 10 anos também no mesmo lugar, né? Servi nele aí. Então, me tratava muito bem, sempre muito educado. O dia do jogo do Brasil, ele estava aqui. Aí o Brasil levou aquela lavada, ele ficou assim, bem... Nunca vinha daquele jeito, assim, bem triste pra caramba. Ele levantou, foi embora. Ele chegou aqui na quinta-feira e falou, pô, Paulinho, nem fui escrever hoje. Porque sem ânimo, pô, depois daquele jogo lá, a primeira vez que acontece comigo, vou deixar pra escrever só amanhã. Eu tenho um ou dois dias pra escrever, mas vou escrever só amanhã. Então, podia que eu venha ele falar que não ia escrever a crônica dele, né? Sempre mexia com ele aqui, toda vez que cruzava com ele. Ele mora aqui na General Orquiza e eu também. E uma vez eu fiz uma pergunta muito curiosa a ele, o que que a baiana tem? Aí ele disse, olha, nem o Dorival Caymmi sabe o que que a baiana tem. Eu é que não vou saber. A obra de João Ubaldo Ribeiro transbordou a literatura. Foi parar no cinema, na televisão, no teatro. O Jornal das Dez conversou com duas atrizes, um escritor e um diretor de cinema, que foram marcados pelas obras de João Ubaldo. E eles leram trechos dos livros de que mais gostam. Vivo o Povo Brasileiro é a abertura do Vivo o Povo Brasileiro, que começa já incrível com contudo. Contudo, nunca foi bem estabelecida a primeira encarnação do Alferes José Francisco Brandão Galvão, agora em pé, na brisa da ponta das baleias, pouco antes de receber contra o peito e a cabeça as bolinhas de pedra ou ferro disparadas pelos bombardetas portuguesas, que daqui a pouco chegarão com o mar. E é um livro que eu demorei a ler, eu dizia para ele que eu tinha lido, eu não tinha, e aí ele me deu, eu li, graças a Deus. E aí eu escolhi essa abertura porque é de uma beleza, né? É certamente com a imaginação vazia que aqui desfruta dessa viração anterior à morte, pois não viveu o bastante para realmente imaginar, como até hoje fazem os muitos idosos em sua terra, todos demasiado velhos para querer experimentar o que... A pontuação dele é na vírgula o tempo todo, né? O João era um cara, era um escritor gordo, o texto dele era bem gordo, né? Ao contrário de mim, que sou um escritor magro, faz pontos, travessão, ele não. Desde cedo, os mais velhos procuram mostrar aos novatos na vida que nada resiste ao poder circunspecto da maré, a qual não faz alarde nem estardalhaço, mas ignora o que lhe esteja à frente e cumpre infalivelmente o seu curso. Lição que, se levada em conta, conduz a uma existência bem menos inquieta do que ela sempre procura ser. No impacto da leitura, eu escrevi para ele uma longa carta, dizia tudo o que eu sentia do livro, e ele me respondeu dizendo, rapaz, eu não saberia dizer essas coisas que você está me dizendo. Eu fiz o Sorriso do Lagarto, que era uma minissérie na época em que a gente fazia isso em locação, então durante quatro meses, 400 pessoas, 300 pessoas ficaram juntas contando essa história. É aqui, é uma conversa do personagem principal do livro, que é o João, com o padre. Eles estão falando sobre o demônio, né? Eu sou o braço de Satanás, tentando alcançá-lo, mas você resistirá. Não é tão difícil resistir a Satanás, ao pecado exógeno. O pecado endógeno é que é o difícil, porque não é o pecado induzido pela tentação de Satanás, mas pela tentação de si mesmo. O caso é que eu tenho que arranjar um santo para ficar no meu lugar. Um santo que fique cuidando de tudo enquanto eu tiro as minhas férias. Arranjar um santo aqui no Brasil? O Deus é Brasileiro é um filme inspirado no conto do João Baldo, o santo que não acreditava em Deus. Estava segurando uma biriba coberta de ostras com a mão direita, em pé numa escora, com as calças arregaçadas, um chapéu velho e um suspensório por cima da camisa. Deus não aguenta mais a humanidade, que não tem mais saco para cuidar da humanidade, precisa achar um santo para cuidar disso para ele. Essa pequena trama absurda faz do conto uma espécie de fábula extraordinária, né? Sobre a humanidade, sobre Deus, sobre os homens. E isso é muito bonito. Tchau, vá com Deus! Quer dizer, fique com Deus! Não, sei lá!